Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erivania Menezes e hoje eu venho para mais um vídeo, revista Espaço Natura, ciclo 10, mãos aqui no humor, transforma, lançamento de Dona Natura. Essa revista pessoal, versão 5, tá? Gerência de Vendas Galáxia, que é a minha gerência, eu sou aqui da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, chamada aqui de Vale do Paraíba. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa aí o seu like e ativa o sininho das notificações. Dizem que muda, gente, mas pouca coisa, tá? Quando chegar a revista em mãos, vocês deem uma olhada aí, vê se tem alguma coisa diferente, é mais para a gente ter ideia aí de promoções, lançamentos, últimos ciclo de vendas, tá? Cupom desse mês do meu espaço digital é IRIABRIL, deixo sempre o endereço do meu espaço digital na descrição do vídeo, tá? Cupom do mês IRIABRIL, 15% de desconto aí e sempre espaço digital com excelentes promoções. Esse ciclo, pessoal, para mim, começa no dia 12 do 5 e termina no dia 1 do 6, portanto 21 dias, tá? Se você é cliente, você pode verificar as datas com a sua consultora de beleza, se você é consultor, você pode verificar as datas com a tua líder ou gerente de setor, porque as datas são diferentes, tá, pessoal? Então, lançamento feito por jovens e para jovens, então, esse lançamento teve participação aí, cocriado por mais de 80 jovens, tá? Hashtag Fragança para Todes. A Natura está dando ênfase aqui na revista interativa, né? Nova experiência de compra por meio da revista interativa. Lá a gente encontra promoções exclusivas, então, a consultora de beleza tem lá a sua revista interativa pelo captação de pedidos no app, tá? Então, você clica lá e compartilha com o seu cliente e dá uma olhadinha lá, né? Não esquece. Perfumaria é uma outra forma feita por jovens para jovens. Desodorante Colônia é uma outra forma amadeirada, especiada, frutal. Alegria das notas frutais combinadas às especiarias e a fluidez das notas aquosas, somadas às notas amadeiradas, um contraste entre a explosão da pripioca e o conforto do kumaru. Então, tá aí, diverso e eletrizante. O humor transforma, traz a alegria das notas frutais combinadas às especiarias e à fluidez das nuances amadeiradas. De R$ 139,90 por R$ 97,90. Esse é o preço de lançamento aí, promocionado do humor. Promoção aqui no Kayak Pulso, R$ 124,70. Comprando duas, cada uma sai R$ 93,50. Então, nesse caso, compensa comprar duas unidades, né? Então, comprando uma unidade, você paga R$ 124,70. Duas unidades, R$ 93,50 cada. Del Parfum K Masculino, R$ 189,90. Exclusivo neste ciclo, essencial, elixir masculino, R$ 167,00. Creme de barbear, mais sabonete, exclusivo neste ciclo. Creme de barbear, Natura Homem, R$ 29,90. Pós-barba, R$ 39,90. Gel de limpeza, R$ 39,90. Hidratante e antissinais, R$ 82,90. Frio, gente, já chega, a garganta já fica assim. Biografia Inspire Masculino, exclusivo neste ciclo, R$ 118,90. Exclusivo neste ciclo, também, essencial, elixir feminino, por R$ 167,00. Hidratante e luna absoluta, R$ 60,70. Colônia e luna absoluta, R$ 104,90. Último ciclo de vendas para o hidratante e luna viva, tá? E ele não tá promocionado. Mal chegou, já tá se despedindo. E a Colônia também, infelizmente, já tá se despedindo aí. Último ciclo de vendas para o Luna Viva. E também, ele não tá promocionado, tá, gente? Valor normal, R$ 157,90. Pra quem gosta aí, exclusivo neste ciclo, de volta, o Ilia Flor de Laranjeira, por R$ 109,90. Também, pra quem gosta, ele está de volta, exclusivo neste ciclo, um nascenses, R$ 184,90. Crisca Choque, R$ 90,90. Águas Flor de Laranjeira, R$ 62,90. Biografia Inspire Feminino, R$ 118,90. Também exclusivo neste ciclo. Ecos Fresco Maracujá, comprando uma, R$ 82,90. Duas unidades, R$ 61,90 cada. Chegamos em maquiagem e rosto. Lançamento, novo batom mate, longa duração. Com longa duração, por até 12 horas, de R$ 40,90, por R$ 31,90 cada. Com lindas opções de cores. Lápis para lábios, R$ 23,90 cada. Último ciclo de vendas para o batom líquido mate. E último ciclo de vendas aqui, do batom mate, para as cores Rosa Candy e Red Square. Então, Rosa Candy aqui e Red Square aqui. Máscara Mega Fantástica, R$ 23,90. Lápis para olhos, R$ 19,90. Pó compacto, R$ 30,90. E o refil, R$ 24,50 cada. Hidratante facial, pele normal, ósseca, R$ 27,90. E o pele mista, a oleosa, R$ 27,90 também. E lançamento aqui, o gel glitter. Na verdade, ele é um relançamento, né? Por R$ 41,90, não está promocionado. BB Cream, multi-benefícios, está aqui com o último ciclo de vendas. Está de volta, né? Relançamento aqui do corretivo de Una. Cobertura extrema, 24 horas. Com 12 novos tons, então. Mais 12 novas tonalidades. De R$ 49,90 por R$ 36,90 cada. Primer Blue, R$ 64,90. Caneta delineadora, R$ 53,90 cada. Essa é a delineadora de sobrancelhas. Ceno para cílios e sobrancelhas, R$ 59,90. Máscara para cílios, volume magnífico, lavável, R$ 63,90. E a prova d'água também, R$ 63,90. Batom gel Lipstein, R$ 43,90 cada. Aqui está com o último ciclo de vendas. E lançamento ou relançamento, o Cérum Labial de Una. De R$ 49,90 por R$ 39,90 cada. Nas cores em color e roxo. Lançamento Cérum para Unhas e Cutículas. É lançamento, na verdade, né? De R$ 59,90 por R$ 41,90. Base Primer, 3D Gel, R$ 24,90. Top Coat, 3D Gel, R$ 24,90. E temos aqui esmalte, 3D Gel, R$ 20,90 cada. E temos aqui algumas cores como últimos ciclos de venda. O contorno, R$ 590. Palete, R$ 730. Baixador, R$ 398. Tango, R$ 780. Novas cores porcelana, R$ 910. E cerâmica, R$ 980. Pessoal, eu não tenho venda de esmaltes de una e nem de faces. Eu não sei se vocês têm. Deixa aí nos comentários, tá? Pra gente ficar sabendo. Cronos Super Cero Redutor de Rugas, R$ 153. Protetor anti-oleosidade, R$ 69,90. Cero noturno, anti-oleosidade, R$ 136,50. Chegamos aqui a cuidados diários. Ecos Patauá, Shampoo Ecos Patauá, R$ 31,90. Condicionador R$ 33,90. E aqui, os três produtos. Tônico Capilar, Shampoo, mais condicionador R$ 107,70. Beijo Josi. Josi ama essa linha, Josi Santos. Máscara Fortalecedora, R$ 47,90. E o tônico, R$ 41,90. Fluido de massagem para o corpo, R$ 49,90. Chegamos em Andiroba. Sabonete líquido corporal, R$ 46,90. Comprando sabonete, ganha o refio. Então, os dois produtos, R$ 46,90. Hidratante Andiroba, compra e ganha o refio. Os dois produtos, R$ 83,90. Óleo Trifasco Andiroba, compra e ganha o refio. Os dois produtos, R$ 83,90. Conjunto Castanha, hidratante 200ml, mais creme hidratante para as mãos. R$ 59,90 o conjunto. E aqui temos como último ciclo de vendas, o leite para o corpo de castanha. Sabonete barra esfoliante puro vegetal, tá como último ciclo de vendas, não está promocionado, tá? Esse cremoso esfoliante também está como último ciclo de vendas. E esse só cremoso também está como último ciclo de vendas. Eu não sei se vai vir novidades por aí. Então, quer dizer, está ficando aqui só esse cremoso esfoliante de Tucumã, hein, gente? Não sei, vamos aguardar aí a próxima revista para a gente ver o que vai acontecer. Exclusivo neste ciclo serve de amêndoas e cereja. E temos aqui promoção. Na compra de duas unidades você paga R$ 99,80. Compre mais, pague menos. Compre uma ou duas unidades da mesma fragrância. Se eu combine como preferir, entre amêndoas doce e amêndoas e cereja. Então, se compra uma unidade, paga R$ 69,90. Se comprar duas, cada uma sai R$ 49,90. Ou seja, você comprando duas unidades, você vai pagar o preço de uma. Vale bem a pena. Hidratante cereja e avelã R$ 42,90. E se você comprar aqui o conjuntinho aqui, ou se você... Acho que você tem que marcar duas unidades, é isso. Creme desodorante cereja e avelã, duas unidades, é, gente? A gente tem que ficar esperto aqui, ó. Duas unidades. Então, você marcando aqui duas unidades, cada unidade sai R$ 32,95, tá? Então, duas unidades do hidratante cereja e avelã R$ 65,90. Se você colocar só uma, R$ 42,90. Então, vale a pena pegar duas. Esse hidratante é de inverno, mas a gente vende o ano inteiro. Hidratante ultra nutritivo cereja e avelã R$ 44,50. Conjunto exclusivo cereja e avelã, hidratante de 200ml, mais caixa de sabonete, duas unidades, R$ 34,40. Conjunto amora vermelha e jabuticaba, hidratante mais refio R$ 69,90. Cereja e avelã, creme de mãos e creme de pés, comprando, ou creme de pés, né? Comprando uma unidade R$ 23,60, duas unidades, sai R$ 15,75 cada. Sabonete líquido íntimo, suave e conforto R$ 29,90. Sabonete líquido em gel, nosso pecanha e cacau, R$ 41,90. Você compra ele e ganha o refio. E o de tâmara e canela, mesma promoção, compra e ganha o refio. Os dois produtos, R$ 41,90. Essa promoção é ótima. E aqui, promoção no sabonete de tâmara e canela e nosso pecanha e cacau, R$ 25,40 cada. A gente subiu a promoção, né? Compre e ganha o refio do Lumina, shampoo purificante, R$ 39,90 os dois. Shampoo mais refio. E aqui, condicionador mais refio, R$ 42,90. Então, vale super a pena, né? Esse aqui é para os cabelos lisos, né? Espray antipoluição, R$ 49,90. Chegamos aqui em cabelos secos. Shampoo, R$ 31,90. Condicionador, R$ 34,90. Máscara, R$ 49,90. Ampola, R$ 49,90. Óleo reparador, R$ 51,90. Creme para pentear, R$ 37,90. Sugestão de combinação, shampoo, condicionador e máscara. Uma ótima sugestão, R$ 116,70. Shampoo reequilibrante anti-caspa, R$ 39,90. Tônico de tratamento intensivo anti-caspa, R$ 64,90. Shampoo lúminante anti-resíduos, R$ 31,90. Aqui não temos nada. Desodorantes, delcorporal, combos exclusivos aqui. Luna radiante, delcorporal R$ 44,90. O delcorporal mais refio. R$ 33,90, luna tradicional refio. Você compra o refio e ganha outro refio. Natura Homem, você compra o refio e ganha mais um refio. Então, R$ 33,90 os dois. E o Homem Verse, exclusivo neste ciclo também. Você compra o delcorporal, ganha o refio. Porém, esse é mais caro porque é de Delparfum. R$ 58,90 os dois produtos. Já vemos aqui que a Natura deu uma enxugada aqui. Alguns delcorporal que ela disse que ia tirar de linha, tirou. Como é o caso aqui que eu estou lembrando do Sr. N e do Biografia. Infelizmente. Dois que vendem muito. Não sei se volta, mas vamos aguardar aí. Antitranspirante em creme. Esse aqui é o de ameixa e flor de baunilha. Comprando três unidades, você paga R$ 20,90 em cada. Segue aqui uma promoção também. Comprando quatro unidades dos Rolons, você paga R$ 19,40 em cada. A escolher entre macadâmia, flor de lis, sem perfume e kayak urbe. Os demais R$ 25,90 a cada. Sabonete de erva doce. Caixa com quatro unidades R$ 27,90. Protetor gel creme facial R$ 66,90. Loção protetora facial. Também em fator 60. R$ 66,90. Loção protetora criança. 200ml R$ 106,90. Loção protetora último ciclo de vendas. Fator 30, R$ 84,90. Loção protetora 200ml. Fator 60. Corpo último ciclo de vendas. R$ 96,90. Conjunto banho. Cheirinho de amor. Exclusivo neste ciclo. Shampoo, condicionador e um sabonete em barra. R$ 69,30. Então, é um combinho aqui. Você economiza R$ 1,70. Né? E recebe um sabonete em barra mamãe e bebê. E avulso aqui. Temos promoção do shampoo. R$ 33,80. Condicionador também R$ 33,80. Temos aqui o último ciclo de vendas. O conjunto mochila papai e bebê com o trocador, tá? Gente, ele mal chegou e já tá se despedindo, tá? E aqui temos o trio, né? O trio mamãe e bebê de colônias. Então, a tradicional, a flor de laranjeira e a relaxante. As três por R$ 169,90. Aqui diz o último ciclo de vendas. É que provavelmente o último ciclo dá a combinação das três, né, gente? Que geralmente é de catálogo. É a tradicional e a relaxante. Sabonete espuma mamãe e bebê. R$ 39,90. Hidratante nature é R$ 27,90. Shampoo Vapt Vult, dois em um. Na verdade, aqui você compra o refil e ganha o shampoo. Olha só que legal. Aliás, é os dois, né? Recebam o refil aqui. Eles colocaram diferente aqui, né? Primeiro o refil, depois o shampoo. Inverteram as imagens. Mas você compra o shampoo e ganha o refil. Os dois produtos, R$ 33,90. Dona Natura quer confundir a nossa cabeça. Sabonete Festa no Mar, R$ 29,60. Último ciclo de vendas para a garrafa de crê para ver. Porta lanche, R$ 19,90. E voltou essa linda caneca aqui. Cada pessoa importa. R$ 32,90. Último ciclo de vendas. Exclusivo neste ciclo, aliás. Presente essencial a ato. Último ciclo de vendas. Mas é o presente, tá, gente? Então... Porque vem com uma sacola. E aqui continua o presente Luna intenso, R$ 184,90. Presente Framboese e Pimenta Rosa, R$ 109,90. Presente Framboese e Pimenta... Ai, Pimenta Vermelha, perdão. R$ 109,90. Esse eu não tinha no ciclo anterior, né? E aqui é o Framboese e Pimenta Vermelha com Necessaire. Também exclusivo neste ciclo. No próximo já não temos. R$ 174,90. Crisca Romance, R$ 113,90. Presente Ecos Moça, R$ 129,90. E aqui esses presentes a gente já conhece, né? Presente Naturé, R$ 82,90. A Colônia Desenho nas Nuvens, mais o sabonete Bololô. E com a mochila, R$ 142,90. E, pessoal, acabou. Aqui são as principais... Principais não, né? Algumas promoções. Do hidratante da face, R$ 27,90 cada. Lançamento do batom mate, R$ 31,90. Máscara, R$ 23,90. R$ 31,90 cada. Um na Essência de Volta, R$ 184,90. Primer Blue, R$ 64,90. E pó da face, R$ 30,90. Bem, então, antes vinha umas melhores promoções aqui nas últimas páginas. Vocês não acham? Aí, aqui, ressaltando a linha Patauá. E aqui, ressaltando a linha Cereja e Avelã. Pessoal, acabou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixado seu like. Um beijo grande. Que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.